Isso é muito bom! Me deu o braço aqui! Rápido! Já vai casar agora? Eu tô querendo casar! Você já casou aí de casa? É! Vai casar ou tá pensando em aí de repente programar pro ano que vem? Você vai casar quando? Eu não sei, eu tenho que ser pedido em casamento antes! Eu espero que logo, mas eu pude realizar um pouquinho desse sonho ao seu lado! Isso! Numa feira muito legal que está acontecendo aqui em São Paulo! Peraí, mas a gente vai explicar direitinho, viu gente? É tudo de mentirinha, tá bom? Tudo de mentirinha, a gente faz de conta! Lá do VT! Mês de maio é o mês das noivas, um mês todo especial! Por isso eu e Silvio Rezende iremos começar essa matéria em grande estilo, não é isso? Claro, porque o Sempre Bela é sempre luxo total! Inclusive com essa limusine, né Pâmela? Exatamente! Hoje nós estamos em uma grande feira do segmento de noivas! Isso! A gente vai conhecer tudo de novidade pros casamentos, os vestidos e muito mais pra vocês! Você vai acompanhar conosco essa matéria! Tendências de maquiagem e cabelo, agora no Sempre Bela! Ai Pâmela, essa feira tá maravilhosa, tá uma feira grande, com muitas novidades! Vou fazer um convite pra você! Diga! Eu queria me separar de você! Vamos nos separar então pra gente conseguir conhecer tudo? E ver toda a novidade? Você vai pra um lado, eu vou pro outro! Tchau! Até já! Até mais! Toda noiva sonha em subir ao altar com um sorriso perfeito, bem branquinho, mas isso normalmente dá bastante trabalho, exige várias sessões de clareamento. Mas eu encontrei aqui na feira uma novidade, que é um clareamento que é feito em um único dia. Como é que funciona isso? Nós precisamos de uma hora, no máximo, pra fazer esse clareamento, zero sensibilidade. Nós temos um aparelho de laser, o mais top do mercado, que é associado a um ótimo material que nós descobrimos também. Juntos, a gente até brinca no final que dá um copo de água gelada e não tem sensibilidade mesmo. Silvinho, e você? Tá por onde? O que você descobriu por aí? Pâmela, agora eu estou aqui com a Célia, que ela é especialista em coroas, tiaras e vai dar um monte de dicas pra gente, viu? Célia, o que o pessoal tá pedindo mais agora nos casamentos? Quais são as propostas, as tendências? Bom, uma das tendências é a coroa azul, né, que a gente tem ela em dois modelos. Os acessórios em pérola, né? Esse, no caso, o fio de noiva é um acessório que tá muito em alta agora, todo mundo quer, os cabeleireiros amam, né? Ah, eu adoro, eu acho lindo, maravilhoso. E agora, esses adereços aqui, Célia? Essa é uma tendência que tá bastante agora também, bem alta. Geralmente, as noivas usam pra casamento em praia, em sítios, casamento de manhã, casamento à tarde, no fim do dia. Então, são essas chaves. Nunca sai de moda. Meninas do Sempre Bela, eu estou agora com a Inês, uma grande maquiadora, e vai dar umas dicas pra gente aqui do Sempre Bela, com relação aos tons de maquiagem. Inês, tudo bom? Tudo bem! Inês, diga uma coisa, quais os tons de maquiagem, de sombra, de boca, que as pessoas mais estão pedindo agora? É, agora é os tons mais terrosos, né? Um pouco de cobre, acobreado, né? Nossa, Inês, que batom lindo está ficando! Bom, enquanto o pessoal de casa acompanha um pouquinho dessa maquiagem, a Pamela sempre apronta uma pra mim, né? Agora eu vou aprontar uma pra ela maravilhosa. Eu vou encontrar com ela e vocês vão acompanhar direitinho. Vambora! Vambora! Silvinho, eu só achei coisas incríveis nessa feira, e você? Luxo, maravilha, tudo de bom, né Pamela? Amei a experiência, mas chegou ao final, né? Hora de dizer tchau! Não, 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 não chegou ao final não, nós prometemos para as nossas telespectadoras do Sempre Bela que tem uma noiva no programa. Oba! Quem será a noiva? Você! Marcos, eu queria que você vestisse essa gata maravilhosa pra gente. Não será difícil, Silvinho. Não será? Ah, muito obrigada. Vamos transformar ela numa noiva belíssima. Marcos Maia! Silvinho, maravilhoso, a cara da Pamela, né? Pamela, peraí que não acabou não. Meu dia de noiva não terminou? A noiva pra ser completa tem que ter um bom penteado. Com certeza. Vou te pentear. Ai, que honra! Perfeito, senta, por favor. Pamela, eu vou fazer em você um penteado, uma opção bem bacana pra quem tem cabelo long bob, um cabelo mais curto. Certo. Que dá pra prender sim o cabelo, viu Pamela? Olha, é um cabelo que você vai levantar, jogar ele aqui para o alto. Marcos, pra noiva ficar completa tem que ter um véu. Maravilhoso. Maravilhoso. Você tá achando que acabou? Não acabou? Não, o principal pra noiva. Camila, por gentileza, entra a Camila. Ah, que lindo! Olha, só falta um oivo, hein Silvinho? Pois é, amiga. Muito obrigada. Que maneira mais gostosa de encerrar essa nossa matéria. Tô até emocionada. Agora, você já pode casar. Já posso casar. E você de casa já pode conhecer um pouco dessa, que é uma das maiores feiras de São Paulo. Espero que você tenha gostado dessa grande brincadeira, né? Do nosso casamento. Arrasou. Foi uma experiência linda, Silvinho. Amei a transformação. Maravilhosa, viu? Espero que o pessoal de casa também tenha gostado. Obrigado e até a próxima. Até. Pâmela, que matéria maravilhosa, hein? A gente se diverte, né, amigo? Gostei, viu? Ah, gostei. Pena que é tudo de mentira, né? Só faltou ganhar uma viagem de lua de mel, né? Dá pra gente tomar um sol. Acorda, tudo aquilo foi de mentira, tá bom? Mas você pode se inspirar, né? Você que vai casar ou que gosta desse tema. Essa é uma feira que realmente vale a pena. Obrigado a todas as pessoas que nos ajudaram nesta matéria. Muito obrigado mesmo, viu?